Presidente do Parlamento Nacional, Aranue de Jesus Amaral, atuou apelo e a uma foca no Parlamento, segunda-feira. Aranue, a consciência, cidadão, atuando a cumprir ordem no regressivo do governo Fosai e o estado de emergência. Nessas medidas, a prevenção da pandemia de covid-19, a pandemia de covid-19, a cura. A situação ainda que é grave, que nós vai ter em raio, ou depois de detectar a vítima ida, não é que detecta. E agradeço a Maroma, que ela não começa a recuperar, não é que mora, eu agradeço. É tudo que a minha medicina, depois começa até agora, 14 dias, e então, a cidadão, a informação positiva e dar elas. Mas agora, a gente tem a fase da trávita, não é, de detectar. Agora, a gente tem o que isso que faz, alguns levam para atender, não é? O que a gente tem a resposta da cidade agora, cumpre a orientação, porque a gente tem especialistas de reforção, em relação a pensar prevê-la, Se você mora em uma baixa hospital, como se tornou e discordou. Assim, se tornou a uma boa forma. Quando a gente se tornou, a gente se tornou. O vírus da pandemia COVID-19 O vírus da pandemia COVID-19